Como o ar de montanha e transparente como o vinho E o cheiro de pinho vem como o vento no entardecer Como voz de campanhas e quando a pedra abre dorme Então também está sonhando minha cidade Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Como secaram as cisternas e o mercado está vazio Ninguém visita o monte templo na cidade velha E nas cavernas que estão nas rochas Os ventos chegam a chorar Ninguém mais vê seu gêrico ou de Jesus Dentro Jerusalém, Jerusalém Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Quando venho a cantar-te E a coroar-te de glória Sou o menor dos menores Dos filhos teus, Jerusalém Teu nome queima os meus lábios Como um beijo de amor Não me esquecerei jamais Jerusalém de Deus Jerusalém, Jerusalém Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Jerusalém A C Submarins A C�va de Deus